Tinha uma manifestação marcada no bairro próximo da Mareca, chamado Bom Sucesso. Essa manifestação parece que foi desmarcada, mas o grupo continuou e foi para lá fazer a manifestação. Essa manifestação desceu a Brasil e depois virou um grande arrastão. Em frente à vinda a Brasil tinha um monte de usuários de crack que também se integraram a essa arrastão e quebrança. E o que aconteceu foi que a polícia foi o tempo inteiro tentando dispersar a manifestação. Antes de entrar na favela. O que acontece é o seguinte, nesse processo de dispersar os manifestantes e os usuários de crack, eles entraram para dentro da favela. E aí começou um tiroteio na favela. Quem fez a primeira dispersão foi a polícia militar. Parece que o BOP veio junto também. E aí nesse processo morre um sargento do BOP. O tiroteio continuou, ele começou seis e meia da tarde e ele estende até as quatro da manhã no outro dia. Tanto que eu estava na instituição que eu trabalho na hora do tiroteio e tinha no mínimo cem jovens e vários trabalhadores lá ainda. Aí a gente ficou uma hora no mínimo preso, até conseguir sair. Foi quando a gente começou a fazer o movimento de pedir ajuda para as pessoas pelas redes, para ver se conseguia falar com o comandante do batalhão para parar o tiroteio, enfim, para a gente, que a gente pudesse ir para casa. E esse tiroteio intensificou a noite inteira. A gente ficou sabendo que tinha um menino que tinha sido ferido na barriga. Aí depois a gente ficou sabendo que um sargento do BOP tinha sido baleado. Quando eu cheguei de manhã, na Maré de novo, a gente ficou sabendo que tinham dez mortos, treze mortos. Então, aí na terça-feira, o observatório de favelas, que é uma instituição que tem na Maré, a Redes, a Anistia Internacional e Luta pela Paz e várias outras instituições, fizeram um ato na Maré. Porque a polícia ficou aí e a gente queria que a polícia fosse embora. A gente tinha muito medo que houvesse uma chacina. Os representantes das instituições ficaram o dia inteiro negociando com o comandante do batalhão e do BOP para que ele se retirasse. A gente teve uma resposta do comandante que a polícia ia embora às 11h30. Os moradores de favela, eles não são contra a segurança pública. A segurança pública, ela é um dever do Estado. Da mesma maneira que a gente quer uma educação na Maré e uma educação de qualidade na Maré, a gente quer que as pessoas tenham direito à segurança. Agora, que tipo de segurança é essa? A gente não quer uma polícia que entra, reprime e mata. Isso a gente não vai mais aceitar. É super importante que a população entenda a dinâmica que acontece na favela. Entenda que nem todo morador é bandido e nem todo morador é conivente com traves. Na Maré a gente tem 130 mil habitantes. Se 130 mil habitantes, como pensa o senso comum e normalmente a população fossem traficantes, bandidos, as cidades do Rio de Janeiro seriam caos. Tem uma percepção equivocada que é muito manipulada pela mídia, né? É isso. Quem morreu? Traficante. Não interessa quem morreu. Qual era a sua atividade. É uma pessoa e ela não tem direito de morrer. O Estado não tem direito de tirar uma vida de ninguém. É um país que tem tanta desigualdade, tanta gente que morre de fome, tanta gente que não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Tem gente que não tem terra. Tanto em dinheiro seja investido num evento que, na verdade, não tem retorno nenhum para a sua população. Na verdade, é uma festa para as pessoas fora. A nossa escola está uma merda. Cada vez piora a condição da escola pública, dos hospitais públicos. E se pega milhões de nosso dinheiro e investe para um evento que não agrega, que não contribui para uma cidade melhor. É, então...